Oh, 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 oh Nas montanhas eu quero sentir A energia da terra vibrar O meu canto em todos os cantos irá ressoar Vai ao chão vem nos abençoar E na tribo já toca o tambor E no chão do planeta estremece com a força do amor Ei, 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 toque, toque o tambor Ei, 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 aê, aê, aô Ei, 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 deixa o amor entrar Ei, 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 jogue as mãos pra lá Ei, 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 ei E aí